É assim que eu faço, antes de começar as gravações, com o meu drone. Tiro o celular, preciso do celular. Eu vou montar o drone agora, viu? Coloco o primeiro rádio. O meu celular. Vou mostrar aqui o processo de como eu uso o meu drone quando eu vou fazer algumas imagens. Então você vai acompanhar todo o processo. Esse é o rádio. Aí eu gosto de colocar alguns acessórios, que por acaso são esses aqui. Aqui é para pendurar o pescoço. Pode pendurar o rádio no pescoço, deixa mais à vontade. Depois eu coloco os amplificadores do sinal, porque em algumas áreas da cidade, o sinal é um pouco... Tem interferência. Aqui está meu... É o sol. Meu assistente. Sempre está comigo nas minhas gravações. Vocês sempre ouvem a voz dele, né? Meu filho. Esse aqui é mais agarrado comigo. Eu tenho dois filhos, viu? Que já está montadinho. Eu tirei aqui a viseira do... A proteção da câmera. Aqui é a câmera do drone. Estou mostrando o passo a passo, porque nunca mostrei... Em todas as gravações que já fiz, nunca mostrei o passo a passo. Então aqui é... Aqui vai o cartão de memória. Aqui para carregar. E agora eu vou inserir a bateria. Inserindo a bateria. A bateria está 100%. Depois eu ligo o drone. Coloco aqui. Apastar mais um pouco aqui. Ele vai fazer um... Um barulhozinho. E eu preciso toda vez que eu vou usar o drone, eu gosto de fazer o reconhecimento do ponto... Do GPS, viu? Isso é preciso, porque... Caso ele perda sinal... Tem um botão aqui, ó. São os botões aqui que eu vou apresentar o... É o botão desliga. Aqui é o home point dele, ó. Esse aqui é o home point dele. Eu apertando aqui. Se perder o sinal, ele vem para essa área aqui. Para esse mesmo local. Que eu vou fazer o reconhecimento agora dele. É, agora é o momento do reconhecimento dele. Eu vou fazer uma calibragem aqui. Aí eu tenho que fazer esse movimento. Isso serve para quê? Isso serve para caso eu perder o sinal dele... Falhou. Vou fazer novamente. Caso eu perder o sinal dele, ele retorna aqui para o ponto de onde eu estou lançando ele. É, parece que não vai dar certo de fazer o lançamento dele, não. Porque está falhando aqui a bússola. Eu vou ter que fazer um outro processo aqui com ele. Fechar ele. Fica pedindo o passo a passo. São cinco passos aqui. Bota ele nessa posição. Fechar ele. Também nessa posição. Nessa posição. Agora, nessa posição. Agora, nessa posição. Eu estou calibrando... A calibração do UIMI. Nessa posição. Novamente nessa posição. Bem sucedida. Vamos plantar novamente. Falhou. 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 Bem sucedida. Agora sim. Agora eu vou levantar ele. Falhou. 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 Eu sou um Pony Daddy!